Eu quero te deixar à vontade, Grace, agora que você já parou o carro, está num local seguro, para passar as informações que você tem, a informação como você chegou, eu vi o seu semblante na hora que você recebeu a informação, naquele momento em que você ainda cobria as buscas pelo atirador lá de Campinas. Pode falar, por favor. Oi, Bate. Nesse trajeto, ao longo do tempo, que você pôde também passar essas informações e que a nossa equipe estava apurando também com as nossas fontes lá da Paraíba, principalmente de bananeiras, também entrando em contato com a equipe de investigação e com a população, muitas pessoas, moradores lá que estão engajados também em trazer essa resposta para a sociedade que não desiste enquanto a Sofia não foi encontrada e o caso solucionado. Como você disse bem, foi a partir dessas fontes que essa informação chegou em primeira mão para a minha equipe. Logo, também eu tive acesso a esse vídeo que foi feito no local por quem encontrou esse corpo. Esse corpo está numa área de mata, como a gente pôde mostrar um trecho do vídeo, é um vídeo muito forte. O mesmo impacto que você teve também, Bate, quando viu a imagem, nós tivemos, porque realmente o corpo está numa situação ali, num estado avançado de decomposição, fica muito difícil de identificar as peças de roupas usadas ali, que estão nesse corpo localizado. Então, aparentemente, ele já está há um bom tempo nesse local e não dá para entender, para saber ali, pela cena, o que pode ter acontecido, como essa pessoa morreu. Não há indícios ali de agressão ou de tiro ou de qualquer outro ferimento. Claro, por conta do avançado estado de decomposição do corpo, é difícil essa análise visual. Ali, as peças de roupa, tudo já fica muito, uma cor diferenciada, por conta da exposição também no sol e na chuva. Ali nessa área de mata, é bem perto de uma barragem. Ali, entre Bananeiras, Bate, e Solânia. Solânia é aquela cidade bem vizinha, muito próxima, que é cerca de 15 minutos ali de distância, que fica a base ali, a delegacia de Solânia, onde foi centralizada a investigação. As equipes foram para o local, assim que receberam esse chamado, foi uma pessoa que estava passando ali na mata e acabou visualizando, percebendo esse corpo ali no local. Não se sabe, então, se a pessoa foi morta ou qual teria sido a causa da morte. Enfim, se foi morte natural ou se a pessoa ali se colocou mesmo, ou sumiu ali no meio da mata e ficou, como aconteceu com o Tiago. Como você disse bem, ali é mais ou menos o trajeto da fuga ali do Tiago. Quando o Tiago desceu ali do ônibus, tem um registro, testemunhas que ele teria entrado ali numa área de mata, bem perto da faculdade, a faculdade que fica ali entre Bananeiras e Solânia. Então, nessa área que ele foi procurado bastante, foi a localização desse corpo. O que acontece? Porque há um idício, como você disse, há a possibilidade de ser o Tiago. Por quê? Como não há outro desaparecido na região, não há nenhum boletim de ocorrência que indicasse alguém que estivesse ali na mata ou com um paradeiro incerto, Por isso, o sinal ali, o alerta da equipe da Polícia Civil que está com o caso de Sofia foi ir até esse local e até os populares, as pessoas ali ao redor que conhecem essa área acreditam que sim, possa ser Tiago. Por isso, houve esse tempo de análise da informação, para a gente apurar com pessoas próximas, ligadas ali, bem próximas a toda essa movimentação, ali no crime e também da investigação, para a gente trazer essa informação. Então, realmente, há a possibilidade. Essa informação foi ventilada ali no local onde o corpo foi encontrado. encontrado, o que a gente pode dizer, é difícil dar detalhes, mas de uma forma muito estranha, muito curiosa, até mesmo para nós, que estamos acostumados a cobrir esse tipo de assunto, de história, de localização de corpo. Então, realmente chama a atenção a situação em que esse corpo estava, desperta ainda mais a suspeita, a curiosidade de como essa pessoa morreu ali, daquela forma, no meio da mata e, aparentemente, ali, o que eu posso dizer, talvez a posição do corpo, o corpo está sentado. Então, a perícia esteve lá, captou o que pôde ali no local, nos arredores, tentou levantar alguma pista, ver se tinha algum objeto que ajudasse na identificação. Por conta da situação do corpo, a roupa não pode ser identificada. Pela roupa não dá para identificar, Bate, nem mesmo por algum objeto pessoal, tipo um sapato ou até mesmo as impressões digitais. Então, com certeza, há um trabalho um pouco mais demorado para poder identificar de quem é esse corpo. Então, a primeira suspeita indica para que possa ser o Tiago, porque ele está desaparecido, ao longo desse tempo todo, logo depois ali que o carro dele foi periciado, logo depois que a polícia civil, Bate, a equipe que assumiu a investigação depois da nossa primeira estadia lá, a nossa passagem por lá, que durou 13 dias, quando a gente mostrou o vídeo exclusivo da Sofia entrando na casa do Tiago, que até então a primeira equipe da polícia civil negava ser ela, logo depois disso, a equipe que assumiu acabou insistindo, entrando na casa novamente e encontrando muitos indícios e depois confirmando que sim, era a Sofia. Ao longo desse tempo, mais de um mês depois, perícias foram feitas, Tiago foi ouvido e aí o carro da família foi apreendido. Isso aí já quase dois, três meses depois do sumiço da Sofia. Só que no momento em que ele ia buscar o carro, ele desapareceu. Só que ele ainda teria sido visto por lá, acreditava-se, a polícia acredita que a família pudesse saber o paradeiro dele, que ele estivesse sendo ajudado por alguém, abrigado por alguém, mas isso não foi confirmado. A dificuldade da investigação, da equipe que está mesmo debruçada em cima dessa história, para que fosse solucionado, aí que a polícia civil pediu a prisão dele, mas infelizmente ele já estava desaparecido quando houve aí esse pedido de prisão, né? Ele já havia fugido. Claro que essa fuga dele também indica que ele esconde algo para a polícia ou que ele não conseguiu esclarecer ao longo das oitivas das vezes que ele foi chamado na delegacia. Ao longo desse tempo que ele estava desaparecido, a filha dele esteve na delegacia de 14 anos, a mulher dele por várias vezes. Nós acompanhamos, temos imagens dessa movimentação na delegacia, mas apesar disso, dessa insistência da polícia civil falando com a família, parentes, um cunhado também de Tiago, que a polícia acreditava que pudesse saber onde ele estava, nenhuma pista foi levantada sobre o paradeiro dele. A polícia civil trabalhava com a inteligência aí para tentar indicar, talvez descobrir um sinal de celular, que ele estivesse comunicando com o advogado ou até mesmo com a família, com a esposa. Mas até então, isso não aconteceu, nenhuma pista. A localização desse corpo desperta na comunidade, em toda a população dos arredores ali da Paraíba, porque Tiago é o mais procurado da Paraíba. A foto dele está sendo divulgada, passada em grupos, para que qualquer pessoa que o veja pudesse identificar. A polícia civil também fez aquele trabalho de disfarce, possíveis disfarces que ele poderia estar usando, boné, barba, coloca barba, tira barba, corta o cabelo, coloca boné, óculos escuros, de todas as possibilidades, e também divulgou esses disfarces para ajudar na identificação. Só que até então, curiosamente, ninguém viu o Tiago. Então, se levanta a suspeita de que esse corpo, ainda não se sabe há quanto tempo esse corpo possa estar nesse local, que esse corpo possa ser de Tiago, porque não há nenhuma pessoa, outra pessoa desaparecida na região. Se isso se confirmar, Bate, a gente entra numa situação também muito, uma fase muito difícil da investigação, porque a polícia civil coloca todas as fichas na localização de Tiago vivo, para saber onde está a Sofia. A polícia civil acredita que só Tiago vai poder dizer onde está a Sofia. E se a Sofia não foi encontrada agora, mais de quatro meses depois do sumiço dela, então quer dizer que é realmente muito difícil, que ela foi muito, infelizmente, ela, o corpo dela, foi muito bem escondido. Então, por isso, todas as fichas da polícia civil é a localização do Tiago vivo. Então, se de alguma forma ele foi morto ou morreu por qualquer outra causa, vai ficar muito mais difícil aí a investigação para dar esse resultado, essa resposta. Que a família, não só a família de Sofia, claro que eles, mais do que qualquer pessoa, do que qualquer um, mas o Brasil envolvido nessa história. Como você disse, muitas pessoas nos perguntam de como anda a investigação e a gente só traz essa informação quando realmente tem algo forte para noticiar. A gente ainda precisa dessa confirmação, mas há sim a especulação, até o indício da própria polícia que possa ser Tiago. Acredito que nem a polícia civil queira que seja o corpo de Tiago, porque aí, apesar do criminoso apontado pela investigação, o responsável pelo sumiço de Sofia ter sido localizado, mas não da forma como eles querem, porque eles precisam saber da Sofia. E eles precisam saber o que aconteceu dentro da casa. Só o Tiago pode responder. Até agora, pelo que a investigação apontou, só o Tiago pode responder. Onde Sofia está e o que aconteceu com ela. Então, se for confirmado que esse corpo é de Tiago, aí vai ficar muito mais difícil para a polícia civil. Aí, só mesmo buscas e a esperança de que o corpo de Sofia seja encontrado como esse corpo foi no meio da mata, já estando lá há muito tempo. Levanta um pouco a esperança, uma movimentação no caso, mas também há um grande receio, um grande medo de que ele possa ter feito algo, cometido algo contra a própria vida para guardar esse segredo para que ele não fosse revelado nunca mais. Mas a gente tem a certeza da investigação que vai continuar atrás dessas pistas para tentar elucidar esse caso e trazer respostas do que pode ter acontecido, de onde está a Sofia. Porque o mais importante agora é a localização de Sofia e entender o que aconteceu com ela, dar essa resposta para a família da Sofia, que sofreu muito, foi retirada da casa onde morava, foi expulsa da casa onde morava, passou a morar em uma casa muito mais distante, onde eles tinham dificuldade, não tinham água, não tinham possibilidade de deslocamento. Então, só agora a família da Sofia tem uma casa para morar, porque foi com a ajuda da população também, uma vaquinha que foi feita, em algumas horas que foi possível juntar um dinheiro para que essa família da Sofia tivesse pelo menos um pouco acalantada, estar ali amparada e cuidada, com pelo menos um teto próprio para morar, sem risco de ser expulso, tirado, ou com problema financeiro, com dificuldade, porque a família tem muita dificuldade financeira, que eles não pudessem pagar um aluguel e ficassem aí sem onde viver mesmo. Até porque a família tem esperança que a Sofia volte, de alguma forma. A mãe já sabe, já entende, a família, como você disse, Bate, está se preparando também para vir a São Paulo, para dar entrevista, para participar dessa série documental especial que está sendo produzida pelo Play Plus, pela nossa equipe de redes sociais, de mídias. É um trabalho também muito delicado, muito importante, que vai trazer também informações a mais, informações que não foram reveladas até mesmo pela Polícia Civil. A Polícia Civil, Bate, tem muitas linhas ali de investigação. Ela já tem mais ou menos o que pode ter acontecido dentro da casa, mas depende muito da localização do Tiago para poder bancar aquilo que aconteceu. Só depois que ele aponte quem, onde está a Sofia, que aí vai ser possível confirmar a versão dele com toda a versão que a polícia já desenhou. Mas, claro, ali o foco no Tiago é porque ele, com certeza, ele escondeu o corpo da Sofia. Se não foi dentro da casa, ele retirou dentro do carro da família e acabou desovando o ovo, o corpo, escondendo o corpo ali no meio da mata, no caminho ali para o trabalho dele. No trabalho dele, que aquele dia ele acabou chegando 20 minutos atrasado, aquele dia que ele foi de carro, ele não costumava ir de carro, ele só ia de moto. Então, ele fez um caminho diferente, passou por uma área de mata fechada, que também precisa ser investigada ainda mais. Bate os próprios moradores lá da região, que mantém contato com a nossa equipe. Frequentemente, nós em nenhum momento aqui em São Paulo, a gente se distanciou do crime, dessa história, do caso, da investigação e das pessoas envolvidas, as pessoas ao redor, a família e também a investigação. Então, a gente pega informação de todas as partes, de todas as fontes e também vai juntando e montando o nosso desenho. Em nenhum momento a gente se afastou dessas fontes e a gente sempre recebeu essas informações de lá, como que andavam as coisas, como caminhavam, suspeitas que eram levantadas e até a população se armar, se mobilizar, Bate, para fazer buscas no meio da mata, em locais que eles conhecem, em que eles acreditam que a Sofia pode ter sido escondida. Então, realmente, um trabalho muito delicado, muito difícil, uma história, como você disse, das mais misteriosas que a gente cobriu aqui no Cidade Alerta. Nós temos muito tempo de Cidade Alerta e também, como o caso que foi da Lucilene, logo que o nosso programa passou a se especializar em desaparecidos, o caso da Lucilene, que demorou três anos para ser elucidado, para ser revelado, infelizmente, quando o corpo dela foi encontrado, né, Bate? A gente espera que o caso de Sofia não se estenda tanto, que a gente possa trazer a resposta aqui para vocês, os telespectadores, e para que a família possa ficar em paz de alguma forma, Bate. Grace, vou lhe fazer duas perguntas. Quando foi a última vez que o Tiago foi visto? E eu também gostaria de saber se a família do Tiago já foi informada da possibilidade do seu corpo ter sido encontrado. Bate, o Tiago foi visto dois dias depois dessa data, assim, creio que há cerca de dois meses já pode estar dando aí o sumiço dele. Desde que a gente foi a última vez lá para Bananeiras, para a região da Paraíba, foi exatamente ali quando ele desapareceu. Já havia, eu já tinha a informação, eu já tinha a informação de que o pedido de prisão ia sair. Logo, quando a gente esteve da segunda entre a terceira vez, quando ele sumiu ali, quando a gente voltou com o pedido de prisão, infelizmente ele já estava desaparecido, isso já se arrasta há dois meses. A sua outra pergunta é sobre a família do Tiago. Eu tive muita dificuldade, Bate, desde o início de toda a história, de todo o caso, a ter acesso com a família. Na verdade, a mulher do Tiago, que é a vice-diretora da escola, nós estivemos na escola, nós estivemos na casa dela, antes mesmo de Tiago ser apontado como suspeito, como acusado e responsável pelo sumiço de Sofia. Mas a vice-diretora da escola nunca quis falar com a nossa equipe, ela sempre reagiu de forma até muito irritada com a nossa equipe, apenas porque a gente havia divulgado aquela imagem que nem sabíamos que era da casa dela. Foi também a nossa investigação paralela que nos levou até ela. E foi com muito cuidado que a gente tentou fazer essa abordagem a ela, não chegamos gravando, tentando roubar a entrevista, nada disso. Com o maior respeito, porque ela não era suspeita na história. Mas, infelizmente, ela não trocou nenhuma palavra com a gente, nunca. Ao longo de todos esses meses, de todas as vezes que a gente foi lá, nós não conseguimos falar com a família de Tiago, a família, nenhuma pessoa da família, nem o irmão, nem a irmã, nem o pai, ninguém que mora na mesma rua, porque a família dele mora, todos, ali na mesma rua. E, infelizmente, eles se bloquearam e ficaram só com o advogado de porta-voz. Mas, com certeza, sim, a família de Tiago já sabe. Se não sabe que é o Tiago ali, eles sabem onde o Tiago está.